Olá, salve salve, começando mais um Estação Cultura aqui na TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratina Estação Cultura, uma produção local e ao vivo. E tu pode nos acompanhar pela tua TV ou dispositivo móvel através do nosso sinal digital e também pelo site tve.com.br. Temos ainda a nossa representação especial na madrugada, ali por volta da uma da manhã, e os programas ficam à tua disposição no canal da TVE no YouTube. Procura lá a playlist do Estação Cultura. E nesta edição de quinta-feira, nós conversamos com a Lu Gastal sobre o lançamento do livro Relicário de Afetos. A gente também tem música ao vivo com a presença do Cristian Esperandir Grupo. Mas antes de ouvi-lo, nós conversamos sobre música, mais precisamente, sobre a homenagem a um dos grandes nomes da cultura popular gaúcha. Compositor, escritor, documentarista e mestre griot, paraquedas tem sua obra revista no projeto Cidadãos do Samba. A apresentação acontece hoje no Teatro Renascença, às oito da noite, conosco a Delma Gonçalves e o Anderson Corrêa, para nos dar mais detalhes sobre esse evento e essa homenagem mais do que merecida. É verdade. Uma boa tarde. Obrigado pelo espaço para a gente poder divulgar esse mestre griot que precisa dessa visibilidade, juntamente com a Delma Gonçalves, Dani Mescal, Clóvis Augusto, a gente com alguns convidados aí, como Mariette Fialho, Joyce Mara, Cirilo da Fusão, Paulo Romeu, Doniara Deodoro, que é levar para cima do palco, para mostrar para as pessoas essa cultura musical que nós temos aqui, no sul do Mestre Paraquedas, e de alguns outros também, mas o foco hoje é o Mestre Paraquedas mesmo, que tem essa forte música gaúcha de resistência negra, que a gente quer dar uma visibilidade, né? Contando com a produção da grande Delma Gonçalves aqui. Pois é, acabam sendo artistas de segmentos musicais diferentes, porque tem muito disso também na musicalidade do Paraquedas, né? Paraquedas, que dentro da sua história, é um dos fundadores de uma das escolas de samba bem tradicionais daqui de Porto Alegre, que é o samba puro, mas também tem aquela incursão no samba rock, que é conhecido aqui no grande do sul como swing, né, Delma? Sim, sim, ele participou também já há muitos anos nessa... Então, acho que está na hora de a gente mostrar um trabalho maravilhoso dele, que tem várias vertentes, né, no trabalho dele, tanto hip-hop, como até o... O reggae também, o presente, né? É, o samba, o samba de raiz, o samba lá do morro, lá da Conceição. Então, acho que nós temos que prestigiar e valorizar o que é nosso, que muita gente não conhece. Mesmo com o advento da internet aí, muita gente não conhece, sabe que aqui no sul tem muitos sambistas, tem o Solino, sabe? E vários sambistas aqui, que está na hora de a gente mostrar o valor que eles têm, né, antes que se vão, né? Pois é, a gente tem essa questão da memória viva, né? Porque o Parquedas está aí. E essa questão dele ser um griot, ele se dispõe muito a isso, né? É uma pessoa que transmite esse conhecimento através da oralidade. E é um cara que gosta de contar muitas histórias, né? Sim, é. Bom, a gente já se conhece há um tempo, inclusive, quando comecei a trilhar com ele, esses caminhos aí, né? Onde ele estava lançando o CD Gerações, nós nos falamos lá em Santa Maria, até Namuncamos, e até hoje a gente veio fazendo as músicas dele de formas diferentes. Então, não como estavam colocadas até agora. Nós pegamos 15 músicas, fizemos uma repaginada nelas, e aí vem um jazz aí, vem um samba rock, vem músicas bem interessantes e diferentes, assim, para a gente poder ouvir da mesma obra, desse mestre aí, mas com uma outra conotação, assim, artística, né? Onde a gente quer mostrar isso, em cima do pau, com esses convidados luxuosos aí. E o Paraquedas está com quantos anos agora? 82. 82 anos, sofreu um AVC há pouco tempo, mas vai estar presente. Vai estar presente. Então, é importante também que as pessoas vão lá, para que ele possa ver e vê-lo também, né? Isso aí, passar essa energia, ele precisa dessa energia aí, né? Para poder se recuperar bem, ele já está se recuperando. Um salve para o mestre Paraquedas, para o Gustavo, que também está lá cuidando dele, dando assistência agora, que vão estar no show hoje à noite lá, para receber essa homenagem, né? E essa energia. Boa. Bom, a bilheteria abre que horas e como é que funciona os valores de ingressos? 19 horas. 19 horas, a bilheteria está aberta. É. 20 reais. 20 reais. O ingresso com sênios e estudantes, né? É 50%. E se alguém, né, resolver, dar uma força lá para a... Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Ah, tá. A Casa dos Artistas e o Grandeiro está recebendo artigos de higiene, limpeza, né? Para o final de ano, a Casa dos Artistas é um espaço onde muitos artistas que não têm condições acabam sendo abrigados ali, ficando por ali. Inclusive, sábado vai ter um evento lá, é o último do ano lá, com vários artistas lá na Casa dos Artistas. Então, a gente quer levar esses presentinhos para eles lá, que hoje vão ficar muito felizes, né? Então, relembrar que, então, hoje, a partir das 8 horas, a bilheteria é aberta a partir das 19 horas no Teatro Renascença, na Érico Veríssimo, 307. Para quem não vai poder ir, que ainda quer conhecer a obra do Mestre Paraquedas, não conhece também, tem o sensacional, que é o pessoal que fez o Gema Brasil, que tem um dos episódios que mostra muito da música e da cultura do Rio Grande do Sul. Um dos episódios é sobre o Mestre Paraquedas. Obrigado, Anderson. Obrigado, Té. Obrigado, Anderson. Delma, pela presença de vocês. Um bom evento para vocês. Ah, e lembrar que o Bloco do Arial do Futuro estará presente também. É, as crianças do Arial. É o Bloco do Arial do Futuro, que mantém, né? Tipo, a tradição do samba na Cidade Baixa, na Ilhota, em um dos espaços negros e de resistência aqui da cidade de Porto Alegre. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Eu que agradeço. Tá certo? Obrigada, Té. Bom, a gente vai seguir de música, mas agora de música ao vivo. Por favor, Cristiano. Música 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 Certo, essa é a nossa atração musical de hoje. É o Cristian Esperandir Grupo, que se apresenta no Instituto Ling hoje à noite. Daqui a pouco eu converso com eles sobre essa apresentação, repertório, novidades e coisas que vem por aí. Mas a nossa pauta agora é o lançamento do livro Relicário de Afetos, da Lu Gastal, que está aqui conosco. O livro chegou agorinha mesmo, Luana? Agorinha. Vamos mostrar aqui um livro que fala sobre construção de afetos, vivências e mais do que isso, do que é feito à mão, desse cuidado. Eu queria que tu falasse um pouco, porque se cruzam muitas coisas, né? Tipo uma história de vida aqui, umas mudanças de vida tuas, né? Sim, sim. A gente vai mudando as ideias, né? No momento que se prepara um livro e eu sempre tive vontade de contar a história do fazer à mão, que eu já acho que é uma atividade tão em desuso e que ela vem sendo aos pouquinhos resgatada no mundo atual, no mundo tão digital, no mundo tão moderno. Eu acho que muitas pessoas, existe uma corrente muito grande de voltar ao analógico, voltar a fazer à mão, deixar de ser aquela coisa pronta, aquela coisa do mercado, da prateleira e voltar a ser manual, como era nos tempos antigos, né? Então eu busquei as referências da minha infância, das minhas avós, dos meus avós, que eram pessoas por questões óbvias muito mais manuais do que hoje em dia, né? As coisas não existiam disponíveis no mercado como existem hoje. E nesse resgate, nessa essência, eu encontrei muitas das atividades que eu faço hoje lá na época que eu era criança. E me fez pensar o quanto a gente esquece, num período determinado da vida, as nossas vontades infantis. Eu segui no mundo jurídico, depois chegou um momento que eu parei de trabalhar com o direito e realmente fui trabalhar com o fazer à mão. E trabalhando nesse livro, fazendo esse livro, eu consegui entender, assim, quantas coisas que me conectam à minha infância e que talvez por algum momento foram esquecidas ou ficaram adormecidas. E é um convite para que o público, para que o leitor faça essa análise e viaje comigo nessa história do tempo e olhe também para as suas referências, para as suas buscas infantis com respeito. Bom, nesse momento a gente tem esse livro em mãos, né? De uma maneira física, mas essas ferramentas digitais foram importantes também dentro desse processo como um todo, né? Você acabou utilizando bastante das redes sociais e dessas ferramentas para disseminar um pouco desse pensamento e encontrar outras pessoas que pensam da mesma forma e pensar técnicas e pensar maneiras diferentes de trabalhar com o artesanato, né? Totalmente. Eu comecei o meu... a minha história, Lu Gastal, na época ainda que eu era advogada, eu comecei numa rede social que chamava Flickr. Isso há 10, 15 anos atrás. E foi a maneira que eu tive realmente de me conectar com o público, pessoas do mundo inteiro e contribuir de alguma forma para que esse mundo manual, para que esse mundo do fazer à mão fosse difundido e crescesse também no mercado, né? E hoje nós temos, em questão da economia criativa, nós temos uma série de movimentos e de trabalhos que enriquecem muito esse mercado. Bom, o livro, ele é composto não só por fotos, muitas fotos delas feitas por ti, né? Mas também ele tem textos que vão além de receitas de como preparar as peças, né? Eu queria saber das vivências e dos textos que tu acaba colocando aquilo. Ele não é um livro de passo a passo, ele tem algumas dicas de passo a passo e algumas receitas, mas ele é um livro de inspiração, para que cada leitor possa buscar as suas inspirações, buscar as suas referências. Então, eu achei que colocando muito passo a passo, muita receita, ficaria um conteúdo muito engessado. Realmente, é um livro de memórias e eu brinco que é um álbum de recordações, é um álbum de nós, é um álbum de mim, de ti, eu quero que, de repente, quando tu leia, tu enxergue lá, quando tu era criança, o que tu fazia, provavelmente tu comunicava, tu tinha alguma brincadeira no colégio, alguma coisa com os teus amigos, que tu fizesse essa conexão com a tua fase adulta. Então, a ideia é essa, contar histórias para que o leitor se remeta às suas próprias histórias. Tu separaste aqui a página que eu mostrei, ele falava em mulheres prendadas, e tu pediu para separar esse trecho e essa parte especificamente, por quê? Porque eu vejo muito que hoje em dia, assim, o prendado, ele é um termo muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul, ah, eu sou uma mulher prendada, ah, o que você sabe cozinhar? Eu, por exemplo, não sei cozinhar, não sei cozinhar, mas eu me sinto uma pessoa prendada, ou seja, eu faço aquelas coisas que eu gosto, aquelas coisas que eu valorizo, e não tem nada de dizer, ah, é cafona, é antiquadro, não se usa mais ser prendada. Se usa sim, se a gente quiser, a gente pode ser moderna, pode ser digital, pode ser analógico, e pode ser prendada, a gente pode aprender a cozinhar, costurar, lavar, passar, fazer todas as coisas que sempre foram feitas, sem deixar de ser uma pessoa moderna. É interessante que essa coisa seja a imposição, não seja a imposição, seja a vontade de, né? Sim, que a gente respeite essas nossas vontades, independente de serem expressões que sejam modernas ou não. Bom, então, o lançamento do Relicário de Afetos, ele acontece hoje aqui em Porto Alegre, em um bar e cozinha que fica ali na Marilã, 1388. E depois ele tem outro lançamento em Pelotas, no dia 18, dia 18... Segunda-feira. Na segunda-feira que vem, a partir das 6 da tarde aí, no pátio interno do Mercado Público, lá de Pelotas, que é onde tu mora, né? Eu moro em Porto Alegre, mas morei em Pelotas durante muitos anos. Sou cachoeirense, depois morei em Pelotas e... Tem formação também em Pelotas, também passou por lá. Sim, sim, fui pra lá pra estudar. Excelente, queria agradecer a tua presença, parabéns pelo livro, deixar tu curtir um pouco mais o livro, que o livro chegou nas tuas mãos há pouquíssimo tempo, né? Esse vai ser de presente aqui pra produção, esse vai ficar pra vocês. Ah, ótimo, então esse já fica aqui conosco. Obrigado, Céreiro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco com mais música. Fica aí conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O seu grupo, eles se apresentam hoje no Instituto Lingue e vai ser exatamente essa formação, é isso, Cristiano? Exatamente isso aí. Vamos fazer esse som lá. Estamos muito felizes por essa oportunidade de poder tocá-la nesse espaço maravilhoso que é o Instituto Lingue, né? Então estamos muito felizes com esse momento. Cara, e aí tu está mostrando boa parte do repertório de composições próprias, isso? É, exatamente. A gente tem algumas músicas, canções autorais, mas também fizemos algumas releituras, né? De alguns temas da música instrumental famosos, assim como a gente vai tocar depois aqui Night in Tunisia. E assim tem outros também. Vamos fazer Pat Metini, que é bem clássico, né? Do jazz e tal. Tem música brasileira também. Tem, na verdade, a gente passei por várias vertentes da música, né? Eu acabo, tenho um trabalho que acompanho artistas também, como Luiz Carlos Borges, Shana Miller. Então isso acaba entrando na nossa música também, né? Tendo essa coisa mais nativista. Ao mesmo tempo que tem uma linguagem jazzística, tem essas coisas da música brasileira e tem também influências da música nativista. A gente usa ritmos como o chamamé, a milonga, né? E essa aqui que foi um baião, né? Então sempre tem essas influências da música brasileira e com a linguagem jazzística, né? Essas influências da música brasileira estão na atual formação musical, inclusive em casa, né? É, exatamente. Eu venho de uma família musical, né? Meu irmão é músico, meu pai também. Então não tem como escapar, né? A gente acaba aprendendo com eles e trocando sempre ideias. Temos um trabalho também, participamos de festivais e tal. Então estamos sempre juntos, né? Fazendo música. Bom, vamos aproveitar e vamos falar quem é a banda que te acompanha aí, que vai estar contigo nesse show no Instituto League aí. Bom, então, guitarra Antônio Flores, Caio Morente, contrabaixo, Sandro Bonato, bateria e Bruno Coelho, percussão. Essa turma aí. Excelente. E tem o show de hoje, vai ter mais alguma participação? Como é que funciona aí, Tutã? Esse cenário musical, da música instrumental e do jazz, aqui em Porto Alegre está efervescendo, né? Cara, ele está funcionando muito bacana, com bastante gente que está há bastante tempo fazendo, mas com novas pessoas aparecendo. Então como é que está essa troca com essa galera? Vai ter participação? Ou vocês costumam tocar com outras pessoas também? Como é que funciona? Sim, hoje exatamente não vai ter nenhuma participação no show, mas a gente já fez outros shows que sempre teve participação. A gente procura, gosta disso, de trocar ideias com outros músicos, né? A gente fez agora há pouco tempo o Festival Angela Flack e lá teve uma participação muito especial do Diego Ferreira, que é um grande saxofonista que está morando nos Estados Unidos, mas naquela época estava aqui e a gente aproveitou para tocar com ele, né? Até está no YouTube, para quem quiser assistir, tem lá o vídeo em 360, a gente fez um vídeo em 360. Então quem quiser assistir, o nome da música é Acordes, Preto e Branco, está lá para todo mundo curtir. No YouTube também tem vários vídeos, uma formação trio, né, cara? E essa possibilidade de grupo também aumenta as possibilidades rítmicas, né? É de colocar mais elementos, né? Mas tem muitos vídeos em trio, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, a princípio eu comecei com essa formação em trio, mas logo depois veio essa vontade que tu falou, de ter uma abrangência maior de sonoridade, né? Então daí foi quando eu chamei os guris, a guitarra, o violão, veio acrescentar a percussão também, que soma muito ritmicamente, né? Então nos ajuda para poder compor mais os arranjos, né? Ajuda nessa parte, né? Pois é, essa pluralidade de sons parte muito de uma ideia de usar o jazz e a música instrumental brasileira e fazer essa mescla passando por uns ritmos, né? Me parece algo assim, qual é o caminho da música, a música de você? É, exatamente. Às vezes a gente até tem um pouco de... como a gente tem essa linguagem jazzística, a gente tem um pouco de dificuldade para acrescentar, tipo, a percussão, o Bruninho às vezes sente um pouco de dificuldade, mas como a gente tem essa parte da música brasileira, acaba acrescentando e sendo muito interessante, né? A percussão, as congas ali, então a gente sempre trabalha toda essa sonoridade, que é muito importante para o grupo, né? Mas se o Bruno não conseguir encaixar a percussão, ninguém mais coloca, velho. Ninguém mais coloca. Não, ali é fera, né? É fera. Onde a gente, a galera, encontra mais músicas tuas aí, canais, sites onde as pessoas podem, além do show, né? Que eu vou chamar de novo, o pessoal curte hoje, mas... Claro. É, tem lá no canal do YouTube, né? Cristian Esperandir coloca ali, vai achar bastante coisa do trio e também agora a gente tem colocado coisas com o Quinteto, mas também, além do YouTube, tem também outras redes sociais ali, como o Facebook, o Instagram. A gente está preparando coisas para o ano que vem também, site, CD, tem muita coisa por vir, então espero que a galera possa acessar e nos acompanhar. Já tem material autoral suficiente para um CD, para um trabalho aí? Sim, a gente tem preparado até com essa intenção de, no início do ano, já gravar para poder lançar já no início do ano que vem isso aí. Beleza, a gente ficou no aguardo aí, então. Então, por enquanto, para conferir o som, tem que ir hoje lá no... Cadê aqui? Que é hoje no Instituto Lingue, a partir das 8 horas da noite, o Instituto Lingue, que fica lá na João Caetano 440. Queria agradecer a presença de vocês, certo? É um prazer estar aqui. E pedir para vocês fazerem mais uma música para a gente encerrar o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música. Cristian Esperandir, grupo. Por favor. Estação Cultura de hoje 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 Estação Cultura de hoje